Música Olá, começa agora o programa Segunda Musical, a música bem perto de você aqui na TV Assembleia. Hoje vamos receber o pianista Igor Rocha, o clarinetista Jefferson Assis e o pianista John Miranda. Igor Rocha concluiu recentemente o bacharelado em piano pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 2016, foi um dos dez pianistas selecionados para participar da Academia de Piano de Neojibá, em Salvador, na Bahia. Em 2014, venceu o concurso nacional de piano de Uberlândia. Música 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 John Miranda cursa bacharelado em piano na Escola de Música da UFMG e é pianista do Coral da Fali, da mesma universidade. E foi com o coral que, em 2016, ele ganhou o terceiro lugar no Festival Internacional de Corais de Curitiba. Música 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 Amém. 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 O Segunda Musical fica por aqui. Participe das gravações do programa toda segunda-feira às 8 da noite no Teatro da Assembleia. Você pode também enviar sugestões para o nosso e-mail segunda.musical, arroba, aelmg.gov.br. O segundo musical é uma realização da Assembleia de Minas, com patrocínio da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, da Cofal, Apileng, Asleng e Sindaleng. Obrigada pela companhia e semana que vem tem mais.